Olhos pretos Salve na terra Senhor brilhará no Deus Nós os olhos que o céu dará Ai, eu, ai Os olhos negros Eu amai os olhos negros Ai, eu, ai Os olhos negros Eu amai 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 os olhos negros Fizerão com paz no chão Ai, os meus céus Meus céus Os meus céus é o Deus Os meus céus Meus céus Ai, os meus céus Meus céus Nos meus céus Os meus céus Meus céus Os meus céus Leis leia Meus céus Negros lindos que brilham como cristais Olhos negros, negros lindos Negros lindos que brilham como cristais Olhos 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 negros lindos que brilham como cristais Vai, 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 vai ser Os seus vinhos Ainda mais em os seus brinhos Só do lado em dois está Ao consulado Ao que vai do céu O sinto nosso E até nos calmos eu vou A rezarão Ao tomar do céu O sinto nosso E até nos calmos Foi mais um O sinto nosso 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 O sinto nosso